Se você fosse prefeito de São Paulo, você aumentaria o IPTU? Não! Ótimo! A atual prefeitura também não aumentou nada. Era 06 e continua 06. Aliás, um dos menores do país. Outra coisa. Você acha justo que a população mais pobre, que já ganha tão pouco, ainda tenha que pagar IPTU? Não! A prefeitura também acha que não. Isentou totalmente de IPTU e taxas mais de um milhão de moradias, beneficiando metade da população de São Paulo. E tem mais. Acabou com a mamata. Tinha um monte de imóveis, a maioria de luxo, cadastrados por um preço lá embaixo e pagando IPTU insignificante. Isso também tinha que acabar. É ou não é? É! Agora, que tem muita gente rica chiando, tem. Prefeitura de São Paulo. Construindo novas escolas, creches, prevenindo enchentes, fazendo tudo o que a cidade precisa com o seu IPTU. Participe da 21ª Festa da Uva de Jundiaí, maior produtor de uvas de mesa do Brasil. Grandes shows, exposições e diversões. Sextas, sábados e domingos, de 14 a 30 de janeiro. Venha participar. Olho no Olho Internacional. Em CD, LP e cassete, som livre. Olha o verão aí, gente! Desperdício de água no verão, para com isso, a gente acaba sambando. Uma dica da Sabesp. Poupança de verão. Abra a boca e fecha os olhos. Hum, sabor de queijo suíço. É bom, Guter. O único salgadinho que reproduz o sabor dos melhores queijos. Você percebe na hora o sabor e o tipo do queijo. Sabor de provolone. Hum, tem também sabor de cheddar e roquefort. Hum, tem queijo. Não é bom? É bom, Guter. Ei, chega mais perto. Eu tenho uma novidade fresquinha. Quer ouvir? Ah, tá vendo o telefone ao lado? É só ligar para o Telecontigo, 900 0099. Você vai ficar sabendo de tudo. A vida de gente famosa, os bastidores das novelas, o capítulo de amanhã. Aí muito, muito mais. Ai, todo dia uma novidade. O quê? Isso não está confirmado. Mas liga, liga que eu conto mais detalhes. No Globo Repórter, as delícias do verão brasileiro. O país entra na mira de turistas de todo o mundo. São 200 mil chegando só em Pernambuco. E a cada ano, eles descobrem novas praias. As aventuras nas dunas do Rio Grande do Norte. O parque aquático de 8 milhões de dólares no Ceará. As maravilhas de Salvador e Porto Seguro. A beleza da dança do ventre nas praias cariocas. De norte a sul do país, o calor e a sensualidade da estação mais esperada do ano. Nesta sexta, no Globo Repórter.